Os casos de veículos com som automotivo, fora dos padrões de fabricação, vêm causando transtorno à população. A prova disso está no aumento do número de denúncias de perturbação de sossego em Francisco Beltrão. No sábado, a Polícia Militar esteve imobilizada nas proximidades da Penitenciária Estadual, juntamente com a Polícia Civil, Vigilância Sanitária e Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, para averiguar um estabelecimento onde vários carros competiam com sons automotivos. Segundo o comandante da operação, o local já possui denúncias de perturbação do trabalho e sossego alheio. Neste sábado, por volta das 17 horas, nós realizamos uma operação em conjunto com a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão e com a Polícia Civil aqui de Francisco Beltrão também, onde nós realizamos a abordagem de determinados locais, tendo como foco principal da nossa operação, perturbação do sossego. Havia um determinado local no interior de Francisco Beltrão, próximo ao presídio, à beira da rodovia ali, que estava causando diversas situações com os moradores do interior, questão de perturbação do sossego. Por este motivo, eles já tinham sido avisados anteriormente, diversas vezes, com relação a esta situação. Foi desencadeada esta operação e realizamos ali a apreensão de aproximadamente 13 aparelhos de som ali, de 13 veículos automotivos diferentes. 11 proprietários de carros foram até o cartório do 21º Batalhão de Polícia Militar para a lavratura do termo circunstanciado. Já os aparelhos de som automotivos foram apreendidos. Foi realizada a apreensão do som, justamente pelo crime de perturbação do sossego, e a questão de trânsito não foi avaliada naquele momento, até eles faziam ingestão de bebida alcoólica no local e assim por diante, mas não foi realizada nenhuma situação com foco no trânsito, justamente pelo fato de eles estarem parados ali no local, não estarem em trânsito. Futuramente, ali naquelas localidades, pode ser que a gente acabe fazendo uma operação voltada para o trânsito, justamente para inibir o consumo de bebida alcoólica e o pessoal fazer o uso do veículo, a direção, sob influência da bebida, principalmente na rodovia. Maior incidência de acidentes de trânsito ocorre justamente por causa da ingestão de bebida alcoólica.